Abertura Assim como nós perdonamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair de tração, mas de pares em todos nós. Registro o comparecimento dos senhores vereadores e da senhorita vereadora. Vereadores Abenê Francisco de Souza, Perendito Jeremias de Souza, Claudinei Plauzino, Celso Pereira da Silva, Cileia Ferreira, Claudinei Pereira de Souza, Alucérgio Batista, Roseli Francisco de Souza e Walter do Nascimento Maciel. Em nome de Deus e do senhor São Tomé, declaro aberta a sessão. Convido o senhor secretário para a leitura da ata anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, Estado de Minas Gerais, realizada no dia 3 de fevereiro de 2009, com início às 19h30, na sala das sessões da Câmara Municipal, localizada na rua José Cristiano Alves, nº 4, neste município. Constando a presença do senhor presidente Abenê Francisco de Souza, vice-presidente Benedito Jeremias de Souza, senhor primeiro secretário Claudinei Plauzino e demais senhores vereadores. Celso Pereira da Silva, Cileia Ferreira, Claudinei Pereira de Souza, Paulo Sérgio Batista, Roseli Francisco de Souza e Walter do Nascimento Maciel. Portanto, com coro legal, o senhor presidente, em nome de Deus e do senhor São Tomé e do povo do município, declararão abertos os trabalhos da presente sessão. O senhor presidente convidou o reverendíssimo senhor padre Edson, da paróquia de São Tomé das Letras, para ocupar a tribuna e abençoar essa casa legislativa. O senhor presidente fez os agradecimentos pela bênção do exército. A ordem de dia constava do seguinte. Leitura da ata da sessão anterior. O senhor presidente pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata, e a pós-lida foi colocada em discussão, sendo aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências. Leitura das correspondências recebidas de José Roberto da Silva, prefeito municipal, data de 19 de novembro de 2008, nove. Senhor presidente, cumprimento cordialmente e venho pelo presente solicitar que vossos senhores indiquem três representantes do Legislativo para compro o plano diretor, de acordo com o decreto nº 3, de 2007, de 14 de 3 de 2007. Solicito que sejam entregues as indicações até o dia 6 de 2 de 2009, sendo que o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Roberto da Silva, prefeito municipal. Após a leitura do ofício, os senhores vereadores Siléia Ferreira, Celso Pereira da Silva e Paulo Sérgio Batista se apresentaram para compor o plano diretor como representantes do Legislativo. Respondência de José Roberto da Silva, prefeito municipal, data de 20 de novembro de 2009. Senhor presidente, cumprimento cordialmente e venho pelo presente solicitar que vossa excelência indique dois representantes do Legislativo para compor o compaste, Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico, de acordo com a Lei Municipal nº 774, de 97, de 10 de 3 de 1997. Solicito que sejam entregues as indicações até o dia 6 de 2 de 2009. Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Roberto da Silva, prefeito municipal. Após a leitura do ofício, os senhores vereadores Claudinei Frauzino e Walter do Nascimento Mancial se apresentaram para compor o compaste como representantes do Legislativo. O senhor presidente passa para a matéria da ordem do dia e convida a todos os vereadores para ocupar a tribuna e apresentar suas respectivas indicações, uma única, na ordem que estão dispostos na mesa. Senhor vereador Claudinei Frauzino, seja a indicação nº 03, de 2009, que seja feita a regulamentação da sinalização de trânsito, indicando uma ampla e a colocação de quebra-molas na Avenida Evalista Cardoso. Após a leitura dessa indicação, a Comissão de Obras e Serviço Público manifesta-se decidindo uma visita ao local para verificar a atual situação da referida obra e estudar a possível solução, pois existem diversas reclamações de munícipes que alegam as péssimas condições na pista com a presença de inúmeros buracos. O senhor presidente encaminha todas as indicações ao Executivo. O senhor vereador Roseli Francisco de Souza pede a palavra para agradecer a todos os presentes e se coloca à disposição não só para trabalhar não só pelo bairro de Sobradinho, mas também por todo o município de São Tomé das Letras. O senhor presidente também agradece a população presente e declara que espera a participação dos munícipes em todas as sessões ordinárias. Em seguida, concede a palavra ao senhor Ivani Peixoto de Oliveira, que faz pedido ao Executivo para acionar o DR em Departamento de Estradas e Rodagem, para que este verifique se a obra do asfalto está dentro das normas legais. Dando sequência à matéria da ordem do dia, o senhor presidente faz a prestação de contas no mês de janeiro de 2009, ressalta que não haverá diárias aos vereadores para viagens feitas na região, declara que todos os meses fará a prestação de contas em sessão ordinária para que esta legislatura seja transparente para o povo, pois esta é a sua intenção. Nada mais a tratar, o senhor presidente, em nome de Deus e do senhor São Tomé, e do povo do município, declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e em seguida pediu ao senhor primeiro-secretário que lavasse a presente ata que após lida e conferida segue devidamente assinada. Ata em discussão Bom, e esta semana, eu fui, sei lá, final de semana, e eu passei lá perto do asfalto. Se o asfalto estava crítico agora, realmente acabou. Então, eu creio que esta casa já, nós já mandamos uma resposta para o senhor prefeito, acho que esta casa deveria melhorar um pouquinho a redação da carta, pedir que não apenas recupere, mas que retire aquele asfalto, que realmente faça um asfalto digno, porque não adianta nada. O vereador Paulo Sérgio estava na outra legislatura e eu estive no dia que eles falaram sobre esse asfalto. Ah, qualquer coisa me chama que a gente remenda. Daqui uns dias vai estar remendado de cima e embaixo. Então, acho que a gente deveria ressaltar realmente, melhorar a nossa redação em relação a esse asfalto, porque, eu falei, ali vai ser o nosso nome que está sendo colocado, não na plata, mas o nosso nome e aí na boca de cada um, acho que nós não estaremos fiscalizando, que nós não estamos querendo um bom serviço. Eu já conversei com o senhor prefeito, e ele disse que aquilo ali, a única solução é fazer realmente o P.O. contra a empresa, porque não tem solução. Pois não, vereador. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde, aos presidentes aí. Senhor presidente, inclusive, eu, como presidente da Comissão de Obras, eu marquei uma reunião com os outros componentes da comissão para a gente visitar o local lá e ver o que a gente poderia se resolver. Infelizmente, eles não puderam comparecer. E, com isso, eu enviei um outro notício para o prefeito, pedindo a contratação de um engenheiro civil. Depois que eu liguei, estive lá, e eles me informaram que a prefeitura não dispõe ainda de um engenheiro civil. Portanto, eu acho que, em primeiro passo, para a gente poder estar analisando as partes e tudo o que aconteceu no asfalto, acho que, primeiramente, a gente tem que ter um parecer do engenheiro civil. E quero dizer que a gente, como presidente da Comissão de Obras, também vamos correr, e vamos estar disponível, espero que o Paulo Sérgio, o senhor, eu poderia também, para que a gente possa estar indo atrás disso e ajudar aqui a resolver essa situação.